Seguinte pessoal, tô de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal, dessa vez vou trazer um top texturas que eu joguei pelos últimos meses aí pro Minecraft Bedrock e que vocês podem baixar. O link tá aí na descrição, não se esquece de deixar o like no vídeo e vamo lá! Vamos começar com esse pack aqui, que chama Overground. É um pack que foi feito por um carinha da comunidade aí que já posta texturas há bastante tempo e a funcionalidade é mudar bastante coisa do seu mundo em questão de vegetação, a textura de alguns blocos como pedras, também um bloco de grama, as árvores ganham volume e você pode estar escolhendo o que você quer colocar no seu mundo. Lembrando que isso aqui vai mudar bastante a vegetação, cara, fica muito bonito e tem um extra que são as Stalactites e Stalagmites que criam a textura 3D. Seguindo a gente tem aqui o Astrality Animate Textures que vai estar animando, né, ou dando uma animação pra alguns itens do Minecraft. Geralmente são os minérios, os baldes também com peixes e outras entidades ganham essa animação em primeira e em terceira pessoa. Em terceira vocês podem ver que tá um pouco grande aí o Zilis, né, acredito que isso seja um bug da versão que eu tô jogando, que é oficial mais recente, 1.20.62, mas vocês podem testar aí porque é bem bonito. O Blood Patch é uma textura que é conhecida porque eu já trouxe três vezes no canal, mas eu resolvi trazer mais uma vez porque ela atualizou, essa que é a versão 2 dela, e agora as animações, né, quando você dá hit crítico nos mobs, tá muito mais realista, né, dropa esse sangue aí quando você matar as criaturas também. E eu curto pra caramba porque eu acho que eu nunca tinha visto uma textura, né, eu nunca tinha encontrado uma textura desse jeito pro Minecraft Bedrock e o bom é que ela tá sempre atualizando. A próxima textura é a The Dogos, né, que se você tiver algum lobo domado, você pode tá renomeando ele, tem uns 41 nomes ou todos, pra mudar o modelo. Vai passar pra vocês, eu antes tinha tentado trazer essa textura no canal, mas eu não sabia que tinha que ser com os lobos domados. Então é só você ter um lobo domado, colocar o nome na etiqueta, lá no fórum da textura tem todos os nomes, tem, mano, muita coisa, né, São Bernardo, Doberman, você pode tá escolhendo aí qualquer um e colocar no seu lobo, legal que não afeta a sua gameplay, mas deixa bonito. Agora uma sequência de textura para os itens do jogo, vamos começar com a Item Info, né, que é bem conhecida e que atualizou aí recentemente. Ela vai tá mostrando alguns atributos dos itens, ou qualquer coisa que você pegar na sua mão que tem atributos como durabilidade, o tanto que vai impactar aí na sua armadura, se vai regenerar, se tem efeito negativo, a iluminação e você pode escolher alguns estilos diferentes também. Agora aqui é uma textura, mano, que eu usaria perfeitamente num survival, já que eu sou um pouco distraído, essa aqui é a Durability Ping, e o que ela vai fazer é quando uma ferramenta sua chegar a 25% da durabilidade, vai tá mostrando ali, né, no seu canto superior da direita, um aviso falando, pô, cara, se liga aí. Uma textura que atualizou recentemente, fiquei bem feliz, é a Item Super Imagine, é uma textura feita pelo Renko, que manja muito, né, cara, de fazer uns modelos bem bonitos, e essa textura vai tá substituindo os modelos tradicionais das ferramentas do Minecraft, pra alguns modelos 3D, que também roubam umas partes em 2D, mas que são bem bonitos, nem parece o estilo do Minecraft, mas eu acredito que fica bem parecido com, sei lá, Minecraft Dungeons, né, cara, então dá pra você jogar super de boa, e essa textura vai modificar desde as ferramentas de madeira até a Dina Delete, e também vai tá adicionando uns modelos extras pro Tridente, pro Crossball, pro Arco, e também pro Escudo, e o Arco e o Crossball tem até um som diferente. Essa próxima textura aqui, ela vai tá adicionando uns movimentos, né, acredito que seja só a questão da textura pra ser animada e causar essa impressão de vento mesmo, tanto nas plantações, como também nas folhas de árvore, pras plantações ficar perfeito, as folhas de árvore não é, tipo, tão legal assim, mas pras plantações, ó, parece realmente você tá num campo, tá batendo um vento aí, mano, fica bem bonito. Esse próximo pacote de textura, ele é famoso no Minecraft Java, e fizeram aqui pro Minecraft Bedrock, a Mojang costuma colocar um final de vídeo diferente lá no canal deles, em todos os vídeos, e aqui eles pegaram esse final de vídeo e colocaram como a índole do seu Minecraft quando você entrar. É diferenciado, eu acho bem filoso. Eu postei essa aqui no Twitter e geral ficou, meu Deus, mano, isso aqui vai ser proibido pela Mojang. Simplesmente, mano, uma hotbar circular. Eu trouxe como um extra aqui porque, apesar de ser engraçado, é bem funcional, e no Minecraft PE, né, você pode tá movimentando ainda essa hotbar, e diferencia um pouco a gameplay. Quando você coloca ela, parece até que você, sei lá, tá jogando algum jogo de RPG, né, que geralmente a hotbar é circular ou quadrada, não retona que nada o Minecraft, mas eu achei interessante de colocar aqui nesse top 10 texturas. E já achei passada pela cabeça um pacote de textura pra tá adicionando algumas cores lá pros potes, né, ou vasos que você faz graças ao tema de arqueologia, já que quando a Mojang anunciou, as pinturas lá tinham cores, mas quando veio aqui pra versão 1.20, né, acabou não tendo nenhuma cor. Então tem dois pacotes de texturas que fazem isso, um vai tá adicionando cores tradicionais aí, e o outro vai tá adicionando a cor dourada, que também fica muito bonito. Você pode tá encaixando nas suas construções, ou deixar o padrão do Minecraft. Essa que é a graça de usar texturas. Vídeo bem pequeno porque não saem texturas tão interessantes assim pro Minecraft PE, mas as que saem eu tento trazer com vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não se esquece de deixar o like que ajuda pra caramba, e é nóis, beleza? Valeu!